Fala aí, queridos gurias, valeu tudo bem que fala, estamos aqui em mais um vídeo de FIFA 22 pra mais um, hein? Robinson Jr. na parada, já chega que chega, ó, hoje final da Europa League, a gente vai passar de temporada, então foi essa primeira temporada no City que foi muito boa, a gente foi eleito o melhor jogador da competição, a gente conseguiu vencer a Premier League e agora a gente pode, óbvio, a gente perdeu a Copa da Inglaterra, perdeu a Supercopa, perdeu um monte de títulos também, tivemos a brilha com o Guardiola, ficamos tempo sem jogar, enfim, aprendemos muita coisa aqui no City e hoje nós iremos jogar a final da Europa League, então o melhor jogador da competição é anunciado, a gente vai jogar então contra ele, se a gente vencer é mais um título pro City, aí a gente vai participar da Champions na temporada que vem, então sem mais enrolações, vamos começar aqui, mas antes de começar, deixa o like, mano, deixa o like, deixa o comentário aqui embaixo pra esse garoto e diz assim, ó, ou diga alguma coisa que você queira dizer se você acha que a gente vai conseguir disputar a Champions League em alto nível e vai ganhar, você acredita que a gente pode ganhar a Champions League com esse City na temporada que vem? Você acredita? Seria interessante, hein? Deixe seu comentário aí e vamos pro episódio de hoje. final! 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 E esse nunca é um dia qualquer, daqui a pouquinho a gente grita é campeão! Decisão na UEFA Europa League! Eu, Guga Milani, tenho ao meu lado o Caio Ribeiro, a partir de agora vamos tabelar, domina, toca, não tá mais comigo, é com você, ligado no FIFA! Vamos que vamos, é bom demais! Jogão na tela do FIFA! Final de UEFA Europa League é um evento fantástico, o fim de uma longa jornada, então a expectativa é muito grande. Após várias rodadas de mata-mata, só sobraram dois times, mas um só vai erguer a taça, depois do apito final. E aí E aí Amém. Está na tela a escalação do Manchester City. O esquema tático é o 4-3-3. Vamos lá, então, para a grande final da Europa League. City e Piamonte Cálcio. Olha, eu esperava que viesse outro time, né? Não que o Piamonte Cálcio não merecesse chegar aqui, né? Mas tinha vários times. Borussia, tinha Mila, acho que tinha outros times também. E eles não conseguiram. A gente vai jogar, então. Olha o passo no Sterling. Sterling vai vindo. Tocamos nele. Sterling, toca de novo, Sterling. Giramos, batemos! Que temporada deste garoto! Que temporada deste garoto! Ele bateu no primeiro lance. É gol! Ó, batida sem chance para o goleiro! Ele tentou pegar a guardiola, vai a loucura! É incrível, cara, como esse time do City é muito forte e não estava disputando a competição, né? Da Champions, cara. Porque contra esses adversários aqui, o City, ele leva vantagem. O time é muito forte, é muito bem construído, muito bem treinado. Você vê que a gente fez 15 gols na Europa League em 13 jogos. Ou seja, mais de um gol por partida, né? Um gol por partida. Óbvio, é a Europa League, tá? Na Premier de 37, 38 jogos, a gente fez 25, 24, alguma coisa assim. Então é mais difícil a Premier do que a própria Europa League. Porque você pega vários times mais fáceis aqui, né? Você pega times mais fáceis, né? E então o caminho às vezes se torna um pouco mais fácil. Daqui a Premier, muito mais disputado. A gente venceu por margem de pontos de um ponto ali, dois, três. O que é diferente. Tentamos tocar na frente. O Phil Folden. Quase ele chegou batendo. Agora você imagina na Champions como é difícil. Se a gente fizer 5 gols na primeira Champions, cara, tá, mano, tá excelente, cara. É muito difícil, velho. Aí o City vai tocando a bola. Aí o Phil Folden. No meio. Ó, ah, o cara tocou mal. Sobrou. Tocou na gente. Tiramos. Ai, o que aconteceu? Eu tava ali, tava ali, ciscando pra lá e pra cá. Mas na verdade tava impedido, né? Quando a gente tocou. Ali, ó. Na verdade, a gente tocou. Trombou, mas relou na bola. E aí o Sterling tava impedido. Olha o cara sozinho! É gol do Pia Monte Cálcio. Num vacilo da zaga do City. O cara ficou sozinho. Sozinho. Olha lá. Foi todo mundo. O cara ficou só. Bateu na saída. Não tinha nem como. O Edder só pegou ali, né? Mas tinha uns 3 quilômetros. O Edder passou longe da bola. Olha lá. Isso é louco. Ele bateu muito bem. Um a um. Guardiola, velho, a loucura. Com o erro da zaga ali, mano. E olha aí, hein? O time dos caras não é ruim, não. É isso que temos falado. Óbvio que jogar contra um Liverpool, contra um outro time assim, é mais difícil, né? Mas vamos lá. Vamos ver no segundo tempo. Vamos ver no primeiro tempo também. Como é que vai ser? Isso. Dá aquela puxada, moleque. E olha aí. É gol do Pê-Mônio. Vira, vira. Aí complica a situação, hein? Aí complica a situação. A bola tocada, a virada. Metade está do City, metade deles. Vira os caras em dois lances. E aí eles mostram a força e porquê estão na final da competição. Parecia que ia ser uma goleada, um gol no comecinho. Mas tomamos o empate e tomamos a virada. Vacilo, hein? Bora. Mas não desiste. Não desiste. Vamos. Na velocidade. Olha o externo. Só vem alguém pelo meio. De Bruyne. Tentamos tocar. O cara chegou. Não. Ah, tá. Achei que a gente tinha se lesionado. Pulamos. De Bruyne. Na frente. Lindo toque. Vamos tentar chegar. Olha a saída errada. Tocou logo o Niken. Não quero que faça os gols. Tiramos. Segura. Ó. Na paciência. Tocar. Bola veio. Aí o externo. Na frente. Externo. Falta, seu juiz. Derrubou o cara ali, seu juiz. 2x1 no primeiro tempo. Aí começa a pesar pra nós, hein? Começa a pôr em xeque o Manchester City. Vamos pro segundo tempo ali, trocando ideia. Aqui tem que melhorar ali com o Walker. Fazer uns cruzamentos. A gente tem que ter uma meta ali de 10 passes ali. Por enquanto, só 3 passes no campo adversário. A gente tá com a meta em cima. Evitar a derrota. Coisa que a gente não tá fazendo, né? Vamos lá pro segundo tempo. Valdo externo. Dominamos. Vamos. Na frente. Na frente. Na frente. Ó. Levamos. Levamos. Pra fazer. Ah, não. O goleiro pegou, cara. Era pra ter feito esse gol. Era pra ter feito. Tocou. Na frente. De Bruyne. Tocou na gente. Puxamos. Tentamos girar. Ó o De Bruyne passando. Tentamos tocar no meio. De Bruyne. Sterling. Sozinho. Dominou. Bate. O cara chegou em cima. Bloqueando. Era pra ter feito aquele gol. Ó a tocada. No meio. Conseguimos segurar. O cara passando. Tentamos tocar. Ó o Sterling. Ó o Sterling. Ó o Sterling. Pra empatar. Sterling. Era uma bola defensiva. Numa jogada. Eu fugi lá pra tentar tocar na frente. O cara atrasou. Mal demais. Sterling chegou finalizando. Ele foi na velocidade. Bateu no ângulo na saída do goleiro. 2x2. Que jogo. Que jogo, hein. Que jogo. As equipes vão ser um pouco mais ofensivas agora. Isso pode ajudar a gente também aqui na velocidade. Não. Vai ser mais do cara. Isso. Boa. Boa tirada. É o contra-ataque, hein. Boa. Deu aquela famosa ameaçada. Tocou embaixo. No Sterling. De Bruyne. Lindo toque. Atrás. Vamos trabalhar essa bola. A gente tá com a posse de bola e pode tentar fazer o gol. Eles marcam bem pelo meio. A gente tá no centro. Tentou tocar. A bola ainda é nossa. Tocou no Sterling. Tentamos virar no Sterling. O jogo tá caminhando aí pra possível penalidade máxima. Ou a prorrogação se for no Europa League. Que eu acredito que tenha. Mas ainda não acabou. Olha o cara vindo. Deixa ele chutar. Não. Ederson. Aí tá saindo De Bruyne, hein. Saiu De Bruyne. Tirou o folding. Não. O cara sozinho. Aí é gol, velho. Aí é gol, cara. Olha isso, mano. O cara sozinho, velho. Sozinho ali no meio. Sozinho. O cara de novo ele, mano. De novo ele. Sempre. Olha só a marcação do Sint, cara. O que que é isso, mano? Bora. Passa embaixo. Engredos. Olha os caras definindo. Vai, toca a bola. Isso. Conseguimos girar. Linda girada. Bate. Ai, quase, quase. Tem um minuto, cara. Tem um minuto. Tem um minuto. Acabou. Acabou, cara. Ai, ai, ai. Perdemos, rapaziada. Perdemos a final. Pro Piemonte Calcio. Jogaram melhor. Não deu pra vencer. Não deu. Ai, complicado, velho. Parecia que a gente ia fazer um jogo bom ali. Goleado. Tomamos gols. Caímos na final da Europa League. E a gente se classifica pra Champions, né? Pela Premier. E o Piemonte Calcio é um time muito bom. Um time ascensão. Cara, os caras jogam muito bem. Ótimo sensação. Não é à toa que chegou até aí. E venceu a gente, cara. A gente acabou perdendo, então. Parabéns ao Piemonte Calcio. Tem o Delete. Tem vários jogadores ali. Montaram um time maço. Infelizmente não foi possível a gente conseguir vencer, né? Tomamos um gol ali no último minuto. E é isso. Parabéns aos caras. Os caras vão levantar a taça da Europa League. Não foi dessa vez, né? Não foi dessa vez que a gente ganhou uma competição assim fora. Internacional. E olha ali, ó. Chaz e todo mundo. Ótimo forte, mano. Time forte. Os caras montaram um puta time forte. E a gente viu em campo. E deu resultado, né? Deu resultado. Chaz, Delete, vários jogadores. O Kim ali, que era ex Paris Saint-Germain. E diversas outras jogadoras que jogavam bem também. E é isso. Parabéns pra eles. Mas, infelizmente, pra gente não deu. Perdemos a final. Jogamos bem. Foi o martinheiro da competição. Talvez o melhor jogador. Mas a festa hoje não é nossa. Não é nossa, não é nossa. A festa é deles. Tem que saber ganhar. Tem que saber perder também, né? Não dá pra ganhar todas. E foi o que aconteceu. Mas o saldo seu positivo. A gente ganhou uma Premier League nessa temporada. Uma Premier League que... Ajudou a gente a voltar pra Champions. E ganhamos um título aí. Que é muito difícil. Talvez uma das competições mais difíceis aí. Disputadas no mundo. Então, vamos acompanhar a festa deles aí. Não é muito bom acompanhar a festa que a gente perdeu. Mas é o que tem, né? Quando a gente ganha, a gente comemora. Quando a gente perde, a gente tem que entender a derrota e tentar melhorar. E é isso. Não deu. Então, eles foram campeões. 3x2 em cima do City. Não deu pra gente vencer. Aí a gente tá triste aí. O Militão veio pra cá. A gente tá triste ali. Perdemos o título, né? Perdemos uma final. E complica muita gente. O Sterling ali, o De Bruyne triste. Enfim, é aquele clima de derrota, né? Aí o Phil Foden guardiola com a mão na cabeça. Ninguém sabe muito o que falar pra ninguém. Mas é isso aí. A gente acabou perdendo. Bom, quem garante a vitória? Em final dramático. Foi ali no finalzinho. A gente acabou perdendo a final da Europa League. Então, na próxima temporada, a gente vai começar a nova temporada no City. A gente conseguiu o título, né? E ficou com 84 pontos ali na Premier League. O Liverpool ficou com 81. E agora a gente tem uma próxima temporada pra jogar e participar da Champions League. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário. E a próxima temporada, a gente vai começar na temporada pra ir buscar essa Champions League. Vou ficar nessa aqui, então. Abração, fui. Lives Good. Aiki. E aí O beh.